Bom dia a todos, é muito breve, mas é uma alegria de estar aqui, esse dia 20 de dezembro, eu vou falar com o presidente do prefeito Daniel Araújo, a nossa querida libera-mãe, vice-prefeita de Deus, da ação policial Zé Camorreiro, do seu nome, todos os secretários, por exemplo, acompanhar muito o Peixão, a chave de parceiro da Câmara, não me permite quebrar o protocolo, senhor prefeito. Isso, meu amigo, meu amigo, com muita emoção, você foi uma pessoa junto de Israel quando eu assumi a Secretaria dos Literais, eu não sabia nem o que era o trator, e vocês foram demais naquele momento, quando o prefeito me convidou para ser secretário, me ajudaram demais. Você é competente, competente demais, comprometido, responsável, honesto, você só tem duas qualidades como funcionário público, quero fazer isso com o meu coração, não pode mexer nessa verdade. Então, eu agradeço pela participação de estar aqui, parabenizar toda a sua equipe pelo trabalho em 2019, da minha alegria de ser o presidente da casa nesse ano de 2019, pelas conquistas que nós tivemos, vou entregar ao senhor prefeito municipal, já entreguei ao vice, já entreguei ao Zeca, já entreguei ao Jair, já entreguei ao Soler, o relatório, e todas as nossas atividades na Câmara do Cipó de 2019, mas especialmente o que está ligado à prefeitura, foram projetos do executivo, 103 projetos do executivo aprovados em 2019, em média, 10 projetos por mês. Isso quer dizer sinergia, compromisso, política séria, sem fazer politicagem, e as coisas aconteceram nessa união, prefeito municipal, secretário de Câmara Municipal, por isso que nossa cidade, ela é aplaudida por onde você passa, aplaudida até pela imprensa, a imprensa é clica, mas aplaudida da maneira que a nossa cidade está caminhando, com essa sinergia, nós estamos crescendo, e quem agradece é a população, quando uma Câmara Municipal e um executivo trabalham juntos, você não vê matéria do vereador falando mal do prefeito, não vê o prefeito recubando que a FEMA está atrapalhando, a cidade anda e está acelerada a mais de 200 horas, graças ao seu comando, prefeito Alinho, a sua sensibilidade, a sua maneira séria, honesta, respeitosa aos poderes, né, sempre emaltecendo essa união, e nós estamos satisfeitos de poder fazer parte desse momento histórico da nossa cidade. Então vou entregar ao seu prefeito o nosso balanço, né, e também um livro aqui, acho que vamos lá, que é a história da Câmara, né, dos seus 120 anos, ok? Tá bom? E o mais importante, senhor prefeito, o mais importante, o mais importante, a Câmara Municipal responsável, o prefeito pediu que se devolvesse no mínimo um milhão. Nós tivemos, este ano, em 2019, algumas questões que a gente tinha que lidar. O secretário-presidente Jean-Charles iniciou a obra, nós tivemos aí um teste para pagar, de 2018, que fizemos, né, São investimentos que foram feitos, hoje a casa do povo, ela está muito melhor, organizada, limpa, fundida, né, totalmente recuperada, revitalizada, para receber a população e as autoridades lá. Tivemos um investimento de quatro veículos, veículos há mais de dez anos de uso, dando uma despesa violenta que não caminha mais esse tipo de despesa. Tivemos que comprar os equipamentos da TV, né, investimento na TV, havia uma situação de quase um milhão, Então, graças ao que nós enfrentamos na Câmara, desde janeiro de 2019, a Câmara Municipal não compra mais uma agulha, se eu for, através de pregão eletrônico. Tudo isso orientado pelo secretário, amigo, que é, não sei se se encontra aí, dizendo que é a melhor maneira de fazer, que nós estamos fazendo na Câmara Municipal. Uma, com a licitação de um milhão, ela veio para 700, porque apareceu dentro de Manaus, de Belém, do Paraná, do Rio Grande do Sul, com uma economia de 300 mil reais. Só nesse índice. Então, o pregão eletrônico é o melhor caminho para o poder público. Transparência e economia. Mas, Prefeito Municipal, com muita satisfação, quero entregar ao senhor aqui, né, uma modesta quantia, que a Câmara Municipal, dentro das suas possibilidades, é o que sobrou, é o que nós pudemos economizar e entregar ao senhor esse cheque de 1.385.000. Aplausos 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 Olha, esse 1.385.175 reais e 6 centavos, vocês façam multiplicar no mínimo por 3. Façam a economia com o uso, tá certo? O nosso agradecimento, o nosso objetivo, que é que esse destaque é o poder educativo atuante, independente, porém harmônico, como diz a nossa Constituição, e que tem, apesar dos índices constitucionais, muito acima, tem um custo muito baixo. Talvez seja uma das câmaras municipais, como é a Prefeitura de São Paulo Freire, levando em conta a população, são dois poderes que têm uma máquina muito chuta. Então, eu quero reverenciar e agradecer. Transmito o nosso agradecimento a todos os vereadores e a todos os funcionários da Câmara Municipal. Guarda bem guardado lá. Agora, o nome da Câmara Municipal, que é representado pela Câmara Municipal, dizer que Rio Preto realmente é um exemplo. Eu já tenho, nunca perdo a oportunidade de dizer, enquanto as muitas das mais de 5 mil cidades desse país, que não vão pagar o 13º, que não pagam seus fornecedores, que não pagam seus funcionários, que devem ser esta básica. Aliás, quando a Câmara entrou aqui, quantas cestas básicas estavam atrasadas? Um monte. Isso lá em 2000. Então, Rio Preto é um exemplo, porque, prefeito Daniel, nós temos o senhor, um homem responsável, com muita capacidade de administração, sensível às questões da população. Esse relatório que nós recebemos mostra que é uma Prefeitura que está em todo o segmento. Ela não está na obra só. Ela está em todos os segmentos de interesse da população. Seja para beneficiar a pessoa mais humilde, seja uma deficiente, a pessoa especial, o idoso, os grandes empresários que vêm trazer recurso para a nossa cidade, que o senhor tem essa visão, que quem agradece é a nossa querida população de São Fernando. Obrigado.